Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Gotículas de Mindset e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a vulnerabilidade e coragem Muita gente acha que ser vulnerável é estar suscetível a ameaças a qualquer tipo de injúria, fraqueza quando na verdade a vulnerabilidade é uma característica que está muito mais relacionada à coragem Ser vulnerável é você ter coragem de assumir aquilo que você realmente é A verdade é que a maioria de nós tenta anestesiar a nossa vulnerabilidade porque a gente tem um desejo intrínseco, um desejo natural humano de ser aceito, de ser visto, de ser incluído E quando a gente tem esse desejo natural de ser incluído de fazer parte, de ser visto, de ser admirado a gente começa a esconder naturalmente as nossas fraquezas a gente começa a esconder, anestesiar, suprimir as nossas dificuldades Um exemplo muito claro disso são aquelas pessoas que usam roupas de marca falsificada compra uma bolsa lá da Chanel, da Vitor Hugo e essa bolsa é falsificada Por que uma pessoa compra um negócio falsificado só porque é barato? Não é, porque ela quer, no fundo, mostrar para outras pessoas que ela tem condições financeiras de comprar aquilo Não é porque ela gostou, geralmente não é porque ela gostou da qualidade ela viu um produto lá, nossa que lindo, vou comprar, não estou nem aí com a marca geralmente não, ela quer aquilo para uma comprovação de status social, de sucesso e às vezes isso é uma parada até inconsciente você quer usar uma determinada marca porque a galera que você anda usa essa marca e de repente você não tem dinheiro para comprar e você tem medo, vergonha de mostrar para essa galera que você tem essa vulnerabilidade de não ter o dinheiro para comprar Quando eu dava aula de inglês, às vezes eu dava aula para alguns executivos uns caras que tinham cargos altos em empresa e eram muito mais velhos do que eu e eu percebia que às vezes eles ficavam desconfortáveis por eu estar na figura de professor e ele, um líder na empresa, na figura de aluno e para esses alunos era muito difícil ensinar porque os caras simplesmente não abaixam a guarda não demonstram vulnerabilidade porque são treinados para isso na empresa e aí o que acontece? você ensina uma coisa e fala, entendeu? claro, claro, entendi, entendi, entendi o cara jamais ele consegue falar não, não entendi, desculpa, tenho dificuldade nisso aqui daí chegava na prova, tirava 3, 2 e cancelava o curso por vergonha de continuar e aí teve uma pesquisadora que fez uma pesquisa longa ao longo de 10 anos, ela chama Brené Brown tem um TED Talks dela com 45 milhões de visualizações e nessa pesquisa ela analisou centenas, milhares de pessoas observando que as pessoas mais, como ela mesma denominou coração pleno são as pessoas que mais tem relação íntima com a própria vulnerabilidade em outras palavras, quando você assume todos os seus defeitos você entende as suas fraquezas, você não tem mais medo, vergonha principalmente vergonha, de expor aquilo que você realmente é você começa a gozar de mais conexão, felicidade, realização e aí você pode estar pensando tá, mas e aí? onde que isso se aplica na música eletrônica? cara, pra você ter uma música original você precisa ter coragem porque o que a gente naturalmente faz, inconscientemente faz é tentar se encaixar em algum padrão com medo do julgamento com medo do que vai acontecer com medo de dar errado quando você é vulnerável você resiste a esse medo de dar errado porque o dar errado é uma possibilidade real quantas pessoas estão começando um relacionamento e aí fala assim ah, eu não vou ligar sai com uma pessoa ah, eu não vou ligar não vou mostrar pra ela que eu tô afim porque está com medo de mostrar a sua vulnerabilidade e aí o relacionamento já começa do jeito errado já começa com poucas verdades com pouca conexão eu lembro quando eu era pequeno eu era adolescente principalmente eu tinha vergonha na escola de falar que a minha família era uma família da roça, sabe? uma família humilde olha onde que eu moro eu moro em Valinhos é uma cidade rural praticamente e eu tinha vergonha de falar isso pras menininhas da minha classe quando elas perguntavam o que seu pai faz? eu falava meu pai é... meu pai tem um sítio sei lá e hoje depois de ter crescido de ter amadurecido de estar com trinta e tantos anos de fazer terapia há mais de ano eu me sinto muito grato muito feliz por aceitar o que eu realmente sou eu sou isso aqui meus pais são humildes e hoje eu tenho muito orgulho disso meus pais vieram da roça meu pai é da roça minha mãe é da roça e hoje eu falo isso pra todo mundo cara, meus pais são da roça e aí? eu sou isso é minha vulnerabilidade e pra isso você precisa ter coragem você precisa ter humildade humildade de pedir ajuda porque você sozinho você não é nada sozinho você não é nada sozinho você precisa de pessoas o tempo todo e portanto você precisa ser humilde o suficiente pra pedir ajuda a todas as pessoas hoje eu faço terapia e entrar numa terapia é um ato de vulnerabilidade e coragem porque você tem que a maioria das pessoas pensa não, eu não tenho problema eu não sou louco eu não vou fazer terapia porque que eu vou fazer isso eu não sou louco minha família pensa isso minha mãe pensa isso mas eu percebi falei, não minha vida não tá legal tem várias coisas da minha vida que eu preciso resolver que não tá bom e hoje a gente vive um momento em que todo mundo mostra somente o que tem de melhor ou até mesmo nem o que tem mas o que aparenta ter de melhor nas redes sociais a gente vê todo mundo mostrando tudo que é de melhor o tempo todo e aí a gente fica tentando ser uma coisa que não é o tempo todo pra se incluir nessa galera porque a gente tem esse desejo inato de inclusão esse desejo de fazer parte das coisas dos grupos de se conectar com as pessoas mas a pesquisa dessa mulher revelou que as pessoas que mais tem desconexão que se sentem sozinhas que se sentem tristes fodidas emocionalmente abaladas são as pessoas que anestesiam a vulnerabilidade porque segundo a pesquisadora você não tem como anestesiar somente um sentimento você anestesia todos e quando você anestesia os sentimentos você não consegue criar conexão não consegue amar não consegue ter boas relações a coisa mais bonita é quando você ri dos seus próprios defeitos você conta os seus defeitos para as pessoas você não tem vergonha de expor os seus defeitos para as pessoas as suas fraquezas as suas limitações quando você está num trabalho você chega para o seu líder e fala cara me desculpa eu sou burro nisso aqui eu não sei fazer isso me ensina hoje eu estou começando a ter essa clareza e eu me sinto muito mais confortável comigo mesmo e quando você começa a ter essa clareza você percebe como as pessoas criam problemas na vida delas por causa desse único fator de não demonstrar a sua vulnerabilidade as pessoas compram um carro que não podem pagar as pessoas compram roupas que não podem pagar que não condiz com a situação social delas a pessoa vai viajar porque a galera do trabalho viajou mas ela não tem condições então ela se endividou até o pescoço e isso traz muito conforto traz felicidade traz autoconfiança parece que não parece que é tudo o contrário mas quando você tem coragem de ser vulnerável de demonstrar sua vulnerabilidade você vai se sentir muito melhor as coisas vão começar a dar muito mais certo as conexões que você tem com as pessoas vão ser muito mais verdadeiras então seja vulnerável espero que você tenha curtido esse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos grande abraço e a gente se vê e a gente se vê e aí